Música Alguns trabalhadores angolanos queixam-se de trabalho forçado e maus tratos em algumas empresas, principalmente chinesas. Muitos dizem que chegam a ser espancados e às vezes proibidos de usar as casas de banho. As denúncias foram feitas esta quarta-feira durante a operação denominada Trabalho Digno. Era para ser uma simples visita inspetiva, com os agentes do Serviço de Investigação Criminal, Inspeção Geral do Trabalho, Instituto Nacional de Segurança Social e Serviço de Imigração Estrangeiro. Os depoimentos destes gerentes de loja coincidiam com o de Alex Li, diretor de comunicação da cidade da China, que descreviam o centro comercial como um dos melhores lugares para se trabalhar. Então, decidimos andar pelos nossos próprios pés e afastámonos uns poucos metros da caravana. A partir daí, começamos a ver o outro lado da moeda. Tiraram hoje os trabalhadores antigos, mandaram ir para casa todo mundo. Estão escondidos lá embaixo, mas lá embaixo, fora do quintalho, onde todos os trabalhadores estão. Depois que a nossa chefe chegou, disse que aqui as polícias vão vir para inspecionar o estabelecimento. Então, eles disseram que nós não podemos sair. Pegaram, nos pegaram, nos meteram lá no porão, apagaram as luzes, fecharam a porta, ela ficou lá conosco. Depois, ela saiu fora, ela disse que é para nós iremos para casa, que é para não nos encontrarem lá. Para as polícias não nos encontrarem, que é para nós não darmos o nosso testemunho. Trabalhamos todos os dias, ganhamos 40 mil. No final do mês, elas, por dia, te dão mil quantas. No mil quantas, é você que sabe se vai comer ou se vai apanhar táxi. Depois, no final do mês, te dão 10 mil quantas aqui para completar os 40 mil. Não te dão comida, não te dão nada. O moço, o gerente do restaurante, ele bate nas funcionárias quando fazem qualquer coisa. Se você deixar cair uma tigela ou um prato, vão te bater. Se eles não te baterem, vão te chotar na mesma hora. Aqui ninguém tem contrato. Não há nenhum trabalhador aqui com contrato? Não, mesmo que acho que do andar e me te chotam. Na mesma hora que você caiu do andar e me te chotam. É expulso? É expulso, te chotam. Ninguém te socorre? Ninguém te socorre. Esta fábrica de produtos para máquinas industriais tem três andares. Produz uma quantidade considerável de tubos e ferros por dia. E só tem dois funcionários que se queixam da subcarga laboral. O diretor da Inspeção Geral do Trabalho afirma que não se pode falar em trabalho escravo em Angola, sublinhando que a inspeção estará na cidade da China por vários dias para colher depoimentos e sancionar os infratores. Pronto, falar de escravidão nessa altura é muito prematuro. Não temos nenhuma constatação do gênero e nessa altura não é confortável para nós fazer referência de se existe ou não uma escravidão moderna como faz referência. O que nós vamos aqui identificar são outros aspectos, mas ali onde encontrarmos situações que concorrem para situações da prestação de um trabalho precário, iremos sim, nos termos dos elementos que estão salvaguardados, do poder de autoridade pública que os inspectores da Inspeção Geral do Trabalho têm, vamos efetivamente fazer a nossa atividade da melhor maneira possível. Doutor Albino Paquice, boa noite. As denúncias dos funcionários, de alguns funcionários da cidade da China, dão-nos a perceber que existe trabalho escravo em Angola, pelo menos um trabalho não considerado digno, mas o diretor de Inspeção Geral do Trabalho diz que por esta altura é prematuro falar-se em trabalho escravo. Que notas nos pode dar sobre as peças que lhe demos a ver? Boa noite, Leda. Boa noite, Dr. Bali. Boa noite aos telespectadores. Leda, há trabalho escravo em Angola. Por isso que eu aqui posso falar isto também, para além da peça que a TVZ me passou e dessa reportagem, eu também já visitei, pois embora, em alguns casos não se pode entrar em certos estaleiros, onde temos chineses a controlarem e a fazerem, portanto, a empregarem rapazes que alguns deles são menores de idade. Há muitos rapazes menores de idade que trabalham em estaleiros de chineses e cujo trabalho é escravo, ou seja, os rapazes entram no princípio do mês e saem uma vez no fim do mês. E a alimentação que têm é completamente precária. Aliás, para além dessa reportagem, já há coisa de três meses, fechou-se um estaleiro, mesmo na área da autostrada, onde nós tínhamos rapazes que comiam arroz todos os dias com um pouquinho de peixe e a água que utilizavam é a água que vinha da casa de banho, que eles usavam a casa de banho e, portanto, os dejetos iam para a vala d'água e é aquela água que eles bebiam e é aquela água que eles cozinhavam o arroz que eles comiam todos os dias, uma refeição por dia. Agora, esta reportagem que a Zimbo fez, e ainda bem que a Zimbo fez esta reportagem, e nós temos que dizer aqui que existe, contrariamente ao que diz o diretor de expensão do trabalho em Angola, no nosso país existe, sim, trabalho escravo. A Leda viu a peça e a jovem diz que recebem todos os dias mil quanzas e eles entram às oito da manhã e saem para além do horário de trabalho, que é dezessete ou dezessete horas. Não cumprem o horário de trabalho. Ponto número um, não têm uma paragem para almoço. Qualquer pessoa que trabalha com o chinês sabe que entra às oito e sai às dezessete horas e não tem uma pausa para o almoço. Está a almoçar, está a atender as pessoas. Não há uma pausa sequer. Não têm um salário digno, não têm contrato de trabalho, não têm condições de saúde no trabalho, não têm uma certa coisa. Portanto, se o senhor diretor da expensão do trabalho diz que não há trabalho escravo em Angola, só podemos dizer uma coisa, não sabe como estão alguns trabalhadores. E se nós fizermos o corredor da entrada do Benfica até ao final no Cacoaco, nós vamos encontrar vários estaleiros fechados, onde temos chineses, onde existem trabalhos de menores de idade e de pessoas que estão a trabalhar na condição de escravos. Quem é o responsável por isso? É a expensão geral do trabalho. Quem é responsável por essa condição dos angolanos aí, naquela condição, é a expensão geral do trabalho. Porque estes jovens estão numa condição, Leda. Qualquer pessoa que reclame da condição de trabalho aí, no dia seguinte sai. E não pode reclamar em ninguém. Não reclama para nenhum sítio. Para além de que muitos dos chineses que têm estaleiros de trabalho, não falam apenas do mundo da China, as pessoas, os chineses que estão no mundo da China estão ligadas a muitas outras pessoas poderosas do nosso país, cujo nome não vale a pena citar, conheço alguns, não vale a pena citar, que são estas pessoas que são testa de ferro dos chineses. E nós conseguimos ver o que é que os chineses fazem em Angola. Com todo o respeito que eu tenho pelos chineses. Os chineses são uma raça de trabalhadores. São pessoas trabalhadoras. Mas estão a nos levar a nós, angolanos, numa situação de escravidão. Então, deixa-me lhe dizer que muitas das condições nas quais nós estamos a viver, nem sequer o colono fazia isso. Dava condições de trabalho, é verdade, que também tínhamos um trabalho muito duro, mas hoje os angolanos estão a ser desrespeitados na sua própria terra. Quando são expulsos naquela condição, não se podem queixar a ninguém. E isso, para mim, parece que é muito grave. E vamos esperar que esta expensão continue, sem que Leda seja uma expensão avisada na televisão, para dizer que no dia seguinte, amanhã, vamos visitar o mundo da China. O mundo da China, claro, que se prepara. Visitas de expensão não são avisadas, são visitas surpresas. É o que nós esperamos que se faça. Doutor Bali Xionga, quero ouvi-lo também. Boa noite. Estas denúncias foram feitas à jornalista Gracieta Xavier, que foi quem esteve a conduzir esta reportagem na cidade da China. diz-nos que, de frente aos patrões, os funcionários disseram que estava tudo bem. Frente às pessoas que foram para investigar, por assim dizer, quer o SME, quer o SIC, eles disseram que estava tudo bem. Depois, e aí vale não só o faro jornalístico, mas toda a estratégia agizada pela Gracieta para ouvir em off alguns trabalhadores. E aí sim, eles tiveram coragem de expor a situação que vivem e as situações completamente desumanas a que são obrigados e submetidos diariamente. Antes de ouvir a sua opinião sobre isso, eu quero saber se, do ponto de vista jurídico-legal, já que é advogado, é possível que se faça um contrato salarial em que a pessoa receba diariamente um valor, tal como eles recebem, são 40 mil de salário, recebem todos os dias mil quanzas e ao fim do mês 10 mil quanzas? É possível que se faça isso? Leda, boa noite. Permita-me saudar primeiro. Boa noite, doutora Bali. Saudar o Paquice também e os telespectadores em casa. Na verdade, depois de ouvir essa reportagem, aliás, para além de alguma pesquisa que eu venho já fazendo, eu fico com alguma dificuldade de tecer algumas considerações. Mas, Leda, é uma notícia muito triste. E deixa-me primeiro, antes de entrarmos mesmo para essa situação, parabenizar a Seleção Nacional. Leda, nós somos 20 anos depois campeões da COSAPA. E penso que uma nação do desporto, esse é um sinal muito interessante. Vamos voltar para o assunto e, Leda, é assim. Nós temos de ser responsáveis quando publicamente fazemos determinados pronunciamentos. E, bem... Refere-se a quem em particular? Por exemplo, dizer assim, não há trabalho escravo. Prefiro perceber que não queira dizer porque... Enfim, mas, Leda, é assim. Primeiro, uma instituição... Nós somos um Estado e nós somos um Estado sério. Primeiro é preciso dizer isso. Depois, um Estado tem vários mecanismos para ir buscar realidades. E, portanto, eu nem quero acreditar que é naquela visita onde se foram constatar as coisas. Não. Quando se recebem denúncias, é possível fazer fiscalização não informada. E nós, nesse sentido, temos experiência suficiente. Agora, Leda, deixa-me dizer. Há estudos. Há estudos. Há um relatório de 2022 do Banco Mundial, que faz uma análise sobre o investimento chinês em África. E faz um estudo na África Austrália, envolve sete países, um dos quais Angola. Eu estou a falar de um estudo, um dos quais Angola, onde claramente os resultados mostram que há serviço indigno, serviço escravo e, sobretudo, incumprimento da legislação laboral. E, portanto, bastava que um dirigente, um diretor de expensão, pegasse em estudos e fizesse essa leitura e dava-lhe logo um indicativo. Depois, encontrava então os mecanismos para ir buscar a verdade. Porque, claramente, não é numa visita avisada. Aliás, diz-se mesmo que guerra avisada não mata soldado. Não é, não mata. E, portanto, não é na visita avisada que se resolve. Depois, as próprias imagens mostraram. Eu não sei se... Porque nós não podemos aceitar alguém que está a trabalhar em obra, na construção, com chinelas e meias. Não é. Tem que ter botas próprias para o trabalho, na obra. E aquilo é claro, aliás. O conceito de trabalho escravo é muito claro também. Um dos primeiros elementos é mesmo o trabalho forçado. Depois, são as jornadas exaustivas. Ou seja, se a lei diz que há uma interrupção para o almoço e essa interrupção não acontece, enquadra-se depois as condições degradantes. A pergunta que colocou, pagar o salário... Olha, o salário... Existe um salário diário. Nós temos um salário mensal. Aliás, há realidades onde se paga semanalmente. E, portanto, não há nenhum problema em pagar diariamente. Mas isso tem de ser feito essencialmente por acordo. E depois, também não podemos aceitar, primeiro, 40 mil quanzas. Contraria aquilo que está estabelecido como salário mínimo nacional. Já contraria. E é preciso mudar isso. Depois, é preciso também não confundir aquilo que é o salário e os outros suplementos. Nomeadamente, pelo menos, se não é um subsídio de transporte, um apoio ao transporte. Agora, uma visita real e uma discussão mais detalhada sobre determinados trabalhos nos ajudaria a aferir. Aliás, porque também temos, depois de dito isso e termos criticado isso, Temos também de dizer que existem lugares onde os empregadores são chineses, onde os trabalhadores não passam por essas dificuldades. Temos de ser justos em dizer isso. E, portanto, nós não estamos contra o investimento chinês em Angola e em África. Aliás, é um dos nossos principais parceiros. O Invertium, na verdade, cria muito emprego. Mas, tem de ser emprego, não pode ser escravidão, porque se passa para a escravidão, também nós não queremos. E a questão que se tem que colocar é mesmo essa. É emprego. Então, que seja mesmo emprego. E aqui, eu estou de acordo com o Paquice. Quem protege o cidadão angolano? Quem protege o trabalhador angolano? Não é o empregador. É o Estado. Por isso é que existe a Expensão Geral do Trabalho. Por isso é que existe até o Ministério do Trabalho. É mesmo para velar por essas questões. Regular e fiscalizar a aplicação da lei. Nós temos que ser firmes nisso. Era bom não voltarmos a ouvir isso. Aliás, nós temos estado a falar aqui permanentemente sobre isso. Será que não há coragem mesmo para chegar e colocar ordem? Mas sabe, doutor Baleia, aqui é um problema que nós temos que aflorar. A nossa Expensão, em muitos casos, é muito corrupta. E temos que ter a coragem de dizer isso. Nós temos uma Expensão, em alguns casos, muito corrupta. Em que vai, faz a Expensão, se apercebe dos problemas, recebe 3, 4, 5, 6 milhões de quanzas e fecha os olhos. Sim, mas nós somos mais de 30 milhões de habitantes. É verdade. Substituam as pessoas. Pois, isto é verdade. Responsabilizem as pessoas e sejam substituídas. Isto é verdade. Mas o Estado não pode, de facto, se exonerar desta responsabilidade de cuidar dos angolanos. Porque a gente, quando olha para aqueles jovens, e uma parte considerável dos jovens que trabalham, estão a vida de Benguela, do Cunem, da Huila, jovens que não têm onde se queixar. Por isso é que eles, de facto, ficam naquele trabalho. Porque se eles saem daí, não vão para sítio nenhum. Não têm para onde ir. Portanto, eu acho que é mesmo a responsabilidade do Estado. E aqui, devemos reputar, eu pelo menos reputo como irresponsável, a afirmação do diretor da Expensão Geral. Porque ele sabe que alguma coisa não vai bem. E não se pode fazer, de facto, uma visita, uma expensão avisada. Porque ele sabe por outros corredores que alguma coisa não vai bem. Com todo o respeito que nós temos pelos nossos irmãos chineses, mas eles têm que tratar melhor os angolanos, quer dizer, porque estão aqui no nosso país. E não é o primeiro caso que nós temos sobre essas queixas. Existem várias, inclusive várias também, que andaram pelas redes sociais. E eu penso que o Estado tem que fazer o seu papel, tem que cuidar das pessoas. Com isso aí, estamos mesmo de acordo, é preciso agir. Não vale a pena entrarmos em outro tipo de conversa, Leda, até porque fica injusto também tentar dizer que não está a acontecer. Porque está a acontecer. E eu acho que todo mundo sabe, não vale a pena. Há, como disse, relatórios, documentos oficiais sobre isso. Mas depois, é possível também fazer uma investigação e pesquisar, e nós não temos problemas para fazer isso. E, portanto, por favor, paremos com esse lenga-lenga de tentar lidar com essa questão do trabalho. E vamos dizer a todos os empregadores, os chineses que tratam mal porque não são todos, já dissemos aqui, mas aqueles que estão a fazer mal têm que mudar de comportamento. Afinal, não pode ser também no nosso país onde vamos ter mais dificuldades de ter acesso a um trabalho digno. Vamos seguir e olhar para outra matéria.